Há uma estrela a brilhar Que vais querer-te o desejar Sinto a magia lá no ar E nada é impossível Mundo ideal Paisagens que eu nunca vi E não vou só voar, também sonhar É um mundo novo para mim Estou quase lá Estou quase lá Todos aqui me acham louca Não quero saber Provas e problemas Não vou esquecer Não há nada que me vá parar Porque eu estou quase lá Não vou esquecer